É uma falácia, porque é um discurso demagógico muito fácil chegar e dizer corta todos os impostos, vamos acabar com os impostos no Brasil. Eu quero ver quem diz isso e explicar para o trabalhador brasileiro que depende do SUS. Como é que o SUS vai ser financiado se cortar todos os impostos. Eu quero ver quem diz isso e explicar para os pais e mães que dependem de escola pública e creche pública. Porque o discurso anti-imposto, ele é demagógico, ele é fácil, ele soa bem, bonito. Mas não para em pé até a terceira linha. O que eu vejo chega a ser assustador, assustador, que um deputado falar que essa situação prejudica os trabalhadores do Brasil. Ele deve estar falando de outro país. É o que mais afeta os nossos trabalhadores, essa concorrência desleal. Concorrência que, me desculpe aqui, que câmbio é que você está falando mesmo? Você está falando que é para a gente arrumar a casa e depois esperar para disputar e deixar solto? Você está falando que é para destruir a indústria, destruir o comércio, destruir o varejo, destruir, destruir as sacoleiras. Está acabando com a indústria do Brasil, está acabando com o comércio, está acabando com as sacoleiras. Eu cheguei em uma feira livre do interior, no meu estado, que é Bahia, Feira de Santana. E lá, o pessoal reclamando, sabe de quê? Essa confusão aí com a Shopping e com a outra da China vai acabar com a gente. Para fazer... Ninguém aqui é contra o e-commerce. Não teve nenhum deputado aqui dizendo que é contra o e-commerce. Ninguém é contra o e-commerce. O que nós somos contra é a deslealdade que está acabando com o nosso varejo, que está acabando com o nosso emprego, que está acabando com a nossa indústria. Sr. Presidente, deputado Paulo Guedes, vai agregar o tempo de inscritos também? Ah, obrigado, presidente. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar o doutor Rodrigo Sarava Marinho, cumprimentar o professor Barreirinhas, cumprimentar todos os membros da mesa, os amigos aqui também, deputado Zé, o professor Mauro Benevides, Reinhold Stefanes Jr., também o deputado Júlio Lopes e o amigo Flávio Rocha, de quem tenho simpatia e já fiz até campanha para a presidência da República, para o nosso querido Flávio Rocha. Hoje nós estamos em lados distintos do embate ideológico, senador Cássio, hoje estamos em lados distintos do debate. A única reclamação que eu teria a fazer ao Flávio Rocha é para ele pedir para o pessoal dele insistir um pouquinho menos para ter o cartão Riachuelo, porque o pessoal é muito ostensivo. Mas entrando aqui no debate do mérito, presidente, primeiro, eu não acredito que seja com tributação, e agora falando do que faz o Ministério da Fazenda, não do projeto deputado especificamente, não é com tributação ilegal que a gente vai desenvolver a indústria nacional, e é isso que acontece hoje. É um decreto que atropela o que determina a legislação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu defendo a indústria nacional, eu defendo o comércio nacional, mas eu não defendo o protecionismo. Eu acredito que o protecionismo, como dizia Roberto Campos, é como se você mantivesse pais que protegem uma criança até os 60 anos de idade. Aí, aquela criança com 60 anos, aquela criança depois, idoso, já com 60 anos de idade, os pais morrem e ela não sabe sair de casa, pegar um ônibus, não sabe pagar uma conta, não sabe fazer absolutamente nada. É isso que acontece com a indústria nacional. Nós protegemos durante todo esse período, sem fazer a lição de casa. E eu voltei agora na conferência dos países do Sudeste Asiático, e todos os países do Sudeste Asiático fizeram ação de casa. Reforma tributária, por que não teve um empenho tão grande da indústria, por que não teve um empenho tão grande do comércio nacional para que a gente tivesse uma reforma tributária nos últimos 40 anos, como teve no Sudeste Asiático? Eu lembro de conversar com diversos empresários, e eles sempre diziam, não, eu sou liberal, defendo a simplificação, defendo a reforma, mas no meu benefício, não. No meu benefício, não vamos mexer. E foi isso que embarreirou a reforma tributária durante tanto tempo, a gente está há 40 anos estagnado. Depois, reforma administrativa, que permitiria a gente cortar gasto obrigatório, que é coisa que os países do Sudeste Asiático fizeram também. Aqui não, a maior parte, 90, 95% dos gastos são obrigatórios, nem se o presidente da República quiser, ele consegue cortar, e em 40 anos a gente não fez nada. Em 40 anos a gente não permitiu com que a gente cortasse esses gastos e voltasse para coisas essenciais, como qualificar mão de obra. E isso, Malásia, Indonésia, Vietnã, Singapura, todos esses países que eram mais pobres, menos qualificados, com menos educação do que o Brasil, superaram e hoje estão exportando manufaturados para a China e para os Estados Unidos, porque a China e os Estados Unidos estão diminuindo o comércio entre si. E a gente ficou para trás. E vai continuar ficando para trás se a discussão for essa, se for de protecionismo. For de, não, vamos manter a tributação sobre o mais pobre e muitas vezes a receita age para até, além da tributação, que já é ilegal determinada por decreto, age para além da tributação do remessa conforme. Eu sou testemunha viva disso. Eu comprei lá, não sei quantos daqui vão conhecer, mas eu comprei dois bonequinhos de desenho japonês, um Goku e um Piccolo, numa dessas compras online aí. Deu R$113,00. Eu recebi uma cartinha da receita dizendo que eu teria de pagar R$180,00 de imposto para poder pegar a mercadoria de R$113,00. Isso aí é absolutamente ilegal. Eu não me lembro qual plataforma agora. Quem me enviou o pacote? Eu não sei quem me enviou, mas eu sei que a tributação é ilegal. Quem enviou? Qual empresa que foi? Pelo amor de Deus, mas que fraude. Primeiro que, assim, se eu importasse de qualquer... Mesmo se eu importasse de pessoa jurídica, a tributação é ilegal. É, isso aí não é 60%. R$180,00 é 60% de R$113,00, deputado. Me perdoe. Isso aí é ilegal. Isso é um abuso que está acontecendo. E é o trabalhador mais pobre que está sendo prejudicado. Em vez da gente fazer a eleição de casa, diminuir a burocracia, rever lei trabalhista hoje, que vai lá... Todos os países dessas diárias também não têm esse problema da oneração trabalhista que a gente tem aqui no Brasil, em que o empresário paga muito e o empregado paga pouco. Dá pouca flexibilidade para contratar e para demitir. da tributação complexa, do excesso de tributação. Eu peço só um minutinho, presidente, para terminar. Do excesso de tributação, da burocracia e infraestrutura. O que a gente fez nos últimos 40 anos em termos de infraestrutura para escoar a nossa produção, para a indústria nacional ser competitiva? Então, em vez da gente melhorar a indústria nacional, em vez da gente melhorar o ambiente de negócios, em vez da gente tornar o nosso ambiente mais competitivo para abrir para fora e lá fora a gente conseguir competir, o que a gente faz? Fecha. Mas fecha, muitas vezes, só para o consumidor pessoa física. Porque o que eu vejo, com todo respeito, muitas vezes a defesa, é de que o comprador de pessoa física seja sobretaxado, mas que as empresas que não produzem aqui, mas que vendem aqui, possam ser uma espécie de atravessador, possam comprar o produto de fora mais barato e revender no mercado nacional, sem ter nenhuma produção nacional. O que eu quero dizer? Quando o cidadão comum vai lá e quer fazer a sua compra como pessoa física num site online, aí você tem a tributação e a defesa da sobretaxa e etc. Que, aliás, é bom a gente colocar aqui até dos países que possuem essa política de isenção, de que a gente chama de de mínimes. Os Estados Unidos possuem o México, possuem a Colômbia, possuem todos os países do Sudeste Asiático, possuem a maior parte dos países da Europa, possuem. Nós, se acabarmos com a isenção de um mínimo de importação para o Brasil, estaremos entrando para um rol de países que não têm grandes empresas, que não têm grandes indústrias, que não têm grande desenvolvimento social. A gente vai estar ao lado do Afeganistão, a gente vai estar ao lado da Argentina, a gente vai estar ao lado de Bangladesh, a gente vai estar ao lado do Egito, do Quênia, do Nepal, da Nigéria, de Uganda, do Sudão. Então, é isso, presidente. Nós temos que defender a indústria nacional, melhorando a competitividade da indústria nacional e não taxando compra de pobre. Obrigado, presidente. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.